Música Nós estamos na Diniz Prime do Iguatemi Rio Preto, eu estou ao lado da Relações Públicas, a Mirna. Mirna, mês dos pais e aqui tem, além de ter coisa bonita, tem promoção bacana para quem quer dar aquele presente legal, né? Ai, com certeza, Malu, mais um mês especial, né? Que é o mês do dia dos pais e a gente vai ter várias promoções dentro de loja. E Mirna, um óculos é sem dúvida um presente extremamente criativo para qualquer tipo de pai, né? O pai convencional, o pai moderno, o pai jovem, o pai mais velho, todo mundo precisa e gosta de óculos, né? Isso mesmo, Malu. Além da saúde visual hoje, a questão da estética, as pessoas estão procurando muito, porque hoje em dia é acessório, né? Virou acessório. Bom, e o que tem de promoção na loja agora? A promoção principal é a promoção progressiva, né? Uma peça você ganha 10% de desconto, duas peças você ganha 20% de desconto, três peças você ganha 30% de desconto no valor total da compra. Quer dizer, vem aqui, faz um de grau, já compra dois para o papai com desconto. Isso mesmo, Malu. E a promoção vai até quando? A promoção vai até o final do mês. E a outra promoção, para quem não quer usufruir do desconto progressivo, a gente tem outra promoção. Você compra o óculos completo, a armação mais a lente, você ganha um óculos reserva e ganha um óculos de sol de brinde. Bom, isso é super legal, porque a gente morre de medo de perder o óculos, né? E tendo um na gaveta, lá a gente fica tranquilo, né? Você falou a verdade, Malu. Sempre o usuário de óculos, ele tem por obrigatoriedade de ter um de reserva, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e pelo menos fica com um de reserva no bolso. Bom, e horário e horário de shopping, né? Horário de shopping de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h. Então você vem para cá, o tratamento aqui é uma delícia. A gente tem sempre um cafezinho, uma aguinha gelada, uma bebidinha também. Aqui é especial, né, Mirna? Ai, com certeza, Malu. E por favor, venha degustar o nosso caputino, que é muito reconhecido aqui pelos clientes. Jura? Isso mesmo. Então passa aqui, vem ver os óculos e aproveita e toma um caputino. Por favor, sejam bem-vindos.